Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 21 de julho, quinta-feira, hoje o presidente Jair Bolsonaro irá se pronunciar, tem novidades, inclusive décimo quarto salário, mas Bolsonaro aprovou, Bolsonaro fez aprovação importante e inclusive hoje ele vai se pronunciar também e nós vamos acompanhar tudo juntos aqui no LENSS, mas hoje eu quero já trazer de confirmação, vou trazer décimo quarto, vou trazer Bolsonaro que aprovou, tem mudanças, tá? Bolsonaro aprovou mudanças, vou trazer outras quatro notícias extremamente importantes e vou falar da possibilidade de grana extra pra você aposentado pensionista, para os beneficiários da Previdência Social e é pra todo o Brasil, não importa a sua faixa de renda e você pode tá perdendo porque não conhece a informação, grana extra oficial que já pode entrar na sua conta agora em julho, independente da sua idade, independente do benefício, independente de qual cidade você mora, vou trazer aqui agora com exclusividade, coisa que você só encontra aqui no Aloha NSS, notícia pra todo aposentado e pensionista, hein? Cinco notícias no total, mas antes, uma enquete rápida aqui com você, eu gostaria muito que você participasse, então comente aqui pra mim nos comentários, comentários, vocês viram sobre a vacinação, né? Falaram, você já tomou a vacina? A quarta dose aí da vacina? Comenta aí pra mim, você já tomou? Vocês tomaram a vacina da gripe? Sim ou não? Comenta aí pra mim, se vocês tomaram ou não. O que que acontece, pessoal? Igual, várias cidades já estão aplicando vacina contra a Covid em crianças na faixa de 3 e 4 anos de idade. E gerou uma repercussão gigante, né? Tanto que São Paulo anunciou, São Paulo anunciou essa semana, no início da semana, a vacinação contra a Covid em crianças de 3 e 4 anos. Estava todo mundo esperando São Paulo anunciar. Ele anunciou a vacinação, começou ontem, né? Com crianças com comorbidades, nessa quarta-feira. Crianças com deficiência, indígenas, tudo nessa faixa, né? Podem já ser imunizados em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes informou que a capital tem pouco estoque da vacina, mas tem outras cidades, outros estados aplicando. Inclusive, Rio de Janeiro. E eu quero saber de vocês. Gerou uma repercussão. Muita gente falando que é a favor, muita gente falando que é contra. E eu quero saber, você apoia ou não a vacinação contra a Covid em crianças de 3 anos de idade? Vai comentando que eu quero saber a opinião do aposentado e do pensionista. Enquanto vocês comentam aí a opinião de vocês, sejam bem sinceros, tá, pessoal? É importante porque esse canal, ele dá voz a você. E pra você ter voz e o governo te ouvir, se você quer que o Brasil tenha as mudanças que você gostaria de ver, você tem que comentar. Você tem que opinar. Não é democracia? Vamos comentar. Vamos interagir. Vamos ver o que a maioria pensa. Então comentem, tá bom? E eu aproveito pra convidar você, que é a primeira vez aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao Alô INSS. É um grande prazer, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu sou a Ana Paula, de São Paulo Capital. Você está no Alô INSS, hein? O Alô INSS é um canal exclusivo, focado nos direitos da pessoa idosa, do aposentado, do pensionista, do beneficiário da Previdência Social, da pessoa com deficiência e do servidor público. Tudo que for relacionado a vocês, de notícia e informação, eu trago. Trago em formato de orientação, pra que vocês entendam as leis, porque muita gente escuta até a lei em algum momento, mas não consegue entender se atende ou não os critérios pra receber. É igual Renda Básica Universal, lei, 108,35, tá aí no Diário Oficial da União pra quem quiser conferir. Foi assinado em 2004, 18 anos de existência, a lei não é cumprida. Muita gente não sabia, e você pode se beneficiar com ela. A tarifa social de energia elétrica, desconto na conta de luz, a maioria de vocês, por quê? A maioria tem em renda familiar de até 3 salários mínimos, renda mensal per capita de até meio salário mínimo, tem direito a quase 65% de desconto na conta de luz. A sua conta de luz pode cair até pela metade. Mas tem gente que não sabe, acha que não é pra aposentado e pensionista, sendo que é benefício familiar. Muita gente confunde benefício familiar de benefício individual. Aposentadoria é benefício individual. Tarifa social de energia elétrica é benefício familiar. Pensão é benefício individual. Entendem? Auxílio Brasil é benefício familiar. Então percebe a diferença? Benefício familiar e individual. Então quando se diz familiar, soma-se renda. Não importa se é aposentado ou não. É renda, renda familiar. E aí se você atingiu o critério da renda, você tem direito ao benefício. Então muita gente está deixando de economizar dinheiro, de ter desconto, de ter isenções, porque confunde benefício familiar de benefício individual. E nós estamos aqui pra poder mostrar a diferença entre eles e ajudar você a entender se você atende os critérios ou não e como você faz pra solicitar os benefícios, pra você ter direito, pra você ter economia, tá bom? Esse é o papel da aula INSS. Além disso, somos uma rede de apoio. Uma rede de apoio faz o quê? Apoia. Apoia um grupo de indivíduos. E o grupo que nós apoiamos são dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, das pessoas com deficiência e servidores. Então vocês são os nossos grupos. E nós apoiamos vocês. Então nós lutamos pelos projetos de lei pra que aprovem medidas que possam facilitar a vida de vocês no Brasil. Que vocês possam ter benefícios melhores, qualidade de vida, inclusão social, igualdade. Então estamos juntos nessa luta. Você não está sozinho não. Então se inscreve no canal que é de graça pra você ser notificado quando eu postar vídeo novo. Deixa like. Muita gente está assistindo, não deixa o like. Olha só a quantidade de likes versus a quantidade de pessoas que estão assistindo. Então pessoal, vamos ajudar. Vocês querem mudança? Então vamos aproveitar e começar já a mudar. Comece. Você que nunca deixou like no vídeo, deixa agora. É só apertar aí o dedinho do gostei. Compartilha. E siga a gente também nas redes sociais. Estamos aí em todas as redes sociais pra vocês, tá bom? Charada do dia de hoje. Será que você acerta? A charada do dia de hoje foi enviada aqui pelo usuário Meus Cães. Só que não tem nome. Poxa, qual que será o nome, né? Pessoal, deixem o nome de vocês. Quando deixarem a charada, comenta seu nome, comenta a cidade onde você mora, porque senão não tem como saber, não tem como divulgar seu nome, tá bom? E aí esse usuário deixou aqui pra gente. Eu quero mandar um beijo com muito carinho pra você que deixou essa charada. O que é o que é? O que a banana disse para o tomate? Ah, olha só. O que será que é, hein? O que a banana disse para o tomate? Você sabe a resposta? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Já já vou trazer a resposta que o nosso inscrito deixou, ou a nossa escrita, né? Porque não revelou aqui o nome. Mas eu também quero falar com você, que tá nos assistindo, pra deixar a sua charada também no canal. Porque quem sabe amanhã é a sua charada lida. E a charada é mais que entretenimento. A charada é um momento, pessoal, de estimular a mente pra você manter saudável e prevenir o mal de Alzheimer. Aqui é qualidade de vida. E olha só, atenção, empréstimo consignado, o volume de crédito consignado aumentou 30% nos últimos dois anos. E atingiu um valor recorde com 516,3 bilhões de reais contratados só esse ano. Isso de acordo com dados do Banco Central. Trata-se do maior valor já registrado nessa modalidade de empréstimo. A modalidade consignada é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta corrente. Pelo fato do valor ser descontado diretamente na folha de pagamento ou da aposentadoria do cliente, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e que tem uma das menores taxas do mercado comparada a outros tipos de crédito. E algumas mudanças são necessárias, né? O período coincide com a pandemia da Covid-19, a queda do custo de vida por causa dos impactos da inflação e mudanças na regulamentação para concessão. E é por isso que para enfrentar a pandemia, o governo federal tem editado medida provisória para aumentar o limite de 35% para 40% para aposentados e pensionistas do INSS. contratar em crédito consignado com base no valor do benefício. Então, essa mudança fez aumentar a procura de crédito e bateu um recorde de contratação. O ano nem acabou, o ano acabou de chegar na metade, já bateu o recorde dos últimos anos de contratação de crédito. Olha só, bateu o recorde no Brasil, nunca foi contratado um valor tão alto de crédito consignado como está sendo agora. Isso reflete a luta do aposentado e do pensionista. Isso reflete o quanto é importante, pessoal, ajudar o aposentado e pensionista com benefício, com equiparação salarial, igualdade. Porque olha só, quem contrata crédito consignado? Quem é que mais contrata? É só o trabalhador? Não. O aposentado e pensionista também. Para ver que quem tem renda está passando dificuldade. Se não tivesse, não estaria atrás de empréstimo porque ninguém gosta de fazer dívida. A pessoa faz dívida por necessidade. Então, pessoal, olha como é importante. Eu já vou falar sobre isso com vocês ainda mais na frente, mas agora eu vou trazer aqui algumas últimas notícias rápidas para vocês. A primeira notícia, empréstimo para BPC Loas. BPC Loas, está aí muita gente me chamando, principalmente representante legal, para contratar empréstimo. Quem é representante legal ou quem tem representante legal vinculado no meu INSS não pode contratar empréstimo ainda. Ana, mas não falou que ia aprovar para o representante? Pessoal, existe a possibilidade, só que ainda não foi aprovado. E com o recesso parlamentar, eu acredito que vai ter que esperar até agosto para ver qual vai ser o andamento disso. Por enquanto, não está aprovado. O representante legal não consegue contratar empréstimo. A financeira que fala que sim, quando manda para o INSS, é bloqueado. Não consegue. O representante legal, ele pode fazer um empréstimo pessoal, que é aquele que tem uma das maiores taxas de juros. Mas você tem que ter uma série de burocracias, mas você pode tentar. Você pode tentar simular. Tá bom? Mas você que é BPC Loas, que tem entre 21 e 73 anos de idade, você que é alfabetizado, seu RG possui sua assinatura, você é assinante, você consegue fazer assinaturas, você é uma pessoa independente, você tem de 21 a 73 anos, recebe BPC Loas, ou benefício 87, que é o amparo assistencial ao portador de deficiência, ou benefício 88, que é o amparo assistencial ao idoso. Você gostaria de contratar crédito com as melhores taxas, ver quais são os bancos que estão com as melhores taxas, fazer uma simulação, conseguir contratar seu crédito com segurança. Você já recebe o BPC há mais de 90 dias? Você pode contratar. É só desbloquear a opção lá no meu INSS, tá bom? E poder chamar aqui no WhatsApp, que a gente está indicando as financeiras que estão com as melhores taxas, que elas vão fazer uma simulação pra você e vão te apresentar o melhor banco e aí você consegue contratar por ela mesmo, que é o intermediário entre o banco. E aí, isso facilita, porque senão você fica refém do banco. Quando você vai no banco direto, você está ali naquele banco, você fica refém, né? Você acaba contratando com ele sem saber o que os outros bancos, quais são os dos bancos do Brasil que estão com a melhor taxa. Então, a financeira é a melhor opção nessa hora de contratar crédito devido a essa simulação, né? Que vocês conseguem. E é 100% digital, as parcelas vêm até 84 vezes, quem é BPC consegue contratar até uma média de 15.700 reais em média e a liberação ocorre em até 48 horas na sua conta. Quem tiver interesse, o link vai ficar aí na primeira descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário. E a segunda notícia, eu quero falar sobre uma aprovação. Foi aprovado, né? De formato de urgência, um projeto que permite usar o FGTS para comprar mais de um imóvel. Olha só. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei 462 de 2020, que é do deputado federal Marcel Van Hatten, que permite o uso do fundo de garantia do tempo de serviço para a compra de mais de um imóvel. Atualmente, o trabalhador não pode fazer empréstimo imobiliário com o FGTS se ele já é proprietário ou comprador de outro imóvel no município ou se já detém financiamento habitacional. Marcel Van Hatten, ele espera que a proposta dê mais autonomia aos trabalhadores na movimentação de seus recursos, aliás, o dinheiro é do trabalhador, né? Então, os rendimentos atribuídos em contas vinculadas do FGTS estão aquém de outros investimentos de baixo risco oferecidos pelo mercado. Então, está em tramitação. A gente vai acompanhar a evolução desse projeto. Eu quero saber se vocês apoiam ou não. Vocês gostaram? Quem já tem casa pode comprar outra casa usando o FGTS? Mesmo que já tenha imóvel financiado? Se tem saldo, vai usar até quando quiser. O que vocês acham sobre isso? Concordam ou não? Vou comentando aí. É um projeto que está em tramitação e você precisa saber porque isso impacta você e sua família também, né? É um benefício a mais que pode vir a ser aprovado e está aí na lei para vocês. A outra notícia que eu quero trazer é sobre o Senado. O Senado tem propostas para evitar a cobrança de IR para quem ganha 1,5 de salário mínimo, ou seja, o salário mínimo e meio. Por quê? Eu trouxe para vocês ontem o vídeo, quem não assistiu, assista, que se não atualizar, é por quê? O salário mínimo está defasado. Isso não é novidade para ninguém. O salário mínimo hoje você não consegue mais viver de forma digna. Não consegue nem pagar suas contas direito. o valor do salário mínimo está defasado e a tabela do imposto de renda desde 2015 é a mesma. Lá em 94, com o plano real, o salário mínimo só contribuía com o imposto de renda quem ganhava a partir de 8 salários mínimos em 94. Depois foi caindo, porque o salário mínimo foi desvalorizando, a tabela aumentando muito pouco, desvalorizando, e aí hoje pessoas que ganham 1,6 salários mínimos já pagam imposto de renda, que é quem ganha 1.900 reais. E a ideia é o quê? Os deputados eles viram o que está acontecendo. Se não mudar o cenário, pessoal, vai acontecer o quê? Ano que vem, 2023, ano que vem. Olha só o que vai acontecer. Quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Se não, o povo não se manifestar, não fizerem nada para mudar, daqui 2, 3 anos no máximo, quem ganha um salário mínimo vai estar pagando imposto de renda. É um absurdo, não tem como, é impossível. O que vai acontecer? O Brasil vai entrar numa miséria, então isso tem que acabar. Então o que aconteceu? Os deputados começaram a ouvir a voz do povo, porque a gente está fazendo barulho, pressão, para que o salário mínimo tenha um reajuste, uma política de valorização melhor. Melhor para o povo. E aí para o país também, porque o povo com o dinheiro na mão, gira tudo melhor. E aí o que aconteceu? O Congresso começou a debater. E aí o Senado Federal, tanto que a fonte dessa notícia é da agência do Senado, disse que já há projetos de lei que vão ser discutidos após o recesso parlamentar, agora em agosto, para que o brasileiro não saia no prejuízo. Então a gente está vendo que as coisas estão se movimentando, se prepara que a gente pode ter surpresa, tanto na tabela de imposto de renda, de atualização, quanto na questão de valorização do salário mínimo. Então o salário mínimo de 2023 pode mudar. Então fique atento aqui comigo. E a terceira notícia é que o Ministério da Justiça, olha que notícia quente. Olha que notícia quente. Vocês se manifestam, pessoal. Vem o resultado. O Ministério da Justiça suspendeu o serviço de 180 empresas de telemarketing. O Ministério da Justiça anunciou a suspensão por tempo indeterminado das atividades de cerca de 180 empresas do setor de telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras. A multa pode chegar a 13 milhões de reais e anunciou em seu perfil do Twitter o Ministério da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres. Segundo o despacho publicado no Diário Oficial da União, a medida cautelada terminou a suspensão dos serviços de telemarketing ativo abusivo em todo o país, que vise o contato com o cliente para oferta de produtos e serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone se expressamente tiver manifestado interesse nesse sentido, prevendo uma multa diária de mil reais. Olha aí! Olha aí! Vocês falaram, vocês não estavam reclamando das ligações? 180 empresas já foram suspensas de ligar para você sem sua autorização. A gente quer que todas sejam, todas sejam suspensas de ligar para quem não autorizou ela. Então, é aí que começa a grande vitória. A gente está começando. É assim que começam as vitórias. Elas vão chegando devagar, mas vão chegando. Tudo no seu tempo. Então, a gente cobrar, a gente pressionar, resultado vem. Olha o resultado chegando aí, ó. 180 empresas de telemarketing. Agora, o que a gente vai combinar? Depois que essas 180 empresas estão sendo multadas, né? Eu quero saber de vocês se vocês ainda vão continuar, é muita gente ainda recebendo ligação indevida. E aí, vocês vão conversando comigo e a gente vai se alinhando e eu vou explicando, orientando vocês. Beleza? Mas é para comemorar, né? Agora, antes de eu falar do décimo quarto e também mais uma notícia que eu tenho importante para trazer aqui para vocês, eu vou trazer a nossa charge do dia. Olha só essa charge. Olha só o rapaz aqui, né? Praticando o seu surf. Surfando. Só que olha quanto lixo está vindo junto. Olha o desespero, né? A poluição está em todos os lugares, inclusive nos mares. o que vocês acham que deve ser feito para diminuir essa quantidade de lixo? Será que falta lixeira mais próximo em cada um metro ter lixeira que seja? Você acha que falta o quê? Falta conscientização? Falta penas severas para quem polui o meio ambiente? Qual que é? O que que falta para que as coisas melhores no sentido ambiental, aí na sua opinião? Será que é aumentar e ser mais rigoroso na pena? Aplicar multa, inclusive no pedestre? Jogou papel de bala no chão? Está aqui multa. 500 reais. Multa grande, alta. Valor que dói no bolso para parar de poluir o meio ambiente. O que mais? Pena mesmo? Ao invés de multa, é multa mais reclusão? Ou você acha que tem que ser conscientização na população? Mais conscientização? Espalhar mais lixeira? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí. Enquanto vocês comentam, e a gente sempre vai comentar sobre o meio ambiente, porque isso é o que vai salvar o planeta, senão não tem futuro, né? Então a gente tem que debater isso. Às vezes é cansativo, é, mas é importante. Temos que nos conscientizar, pessoal. O meio ambiente está sofrendo, está gritando, pedindo socorro. Vamos socorrer o meio ambiente juntos. E agora falando dos pagamentos de julho, vamos relembrar. Os pagamentos de julho começam a cair na conta de vocês, que recebem benefícios até um salário mínimo na segunda-feira. Segunda, dia 25 de julho, começa a liberar para o NIS final 1. E vai até o dia 5 de agosto, de acordo com o final do NIS, para quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe benefício acima de um salário mínimo, começa a receber no dia 1º de agosto, tá bom? Aí vai no dia 1º de agosto até o dia 5 de agosto. O extrato de pagamento está liberado através do meio INSS para quem quiser consultar. E agora, 14º salário mais nova PEC. Vamos falar um pouquinho da nova PEC? Dos impactos econômicos que essa PEC vai trazer? A PEC foi aprovada pelo Congresso. O governo poderá gastar mais de 41 bilhões de reais em benefícios a ser contados fora da regra do teto de gastos. Incluindo 26 bilhões de reais destinados ao reajuste do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais mensais até o fim do ano. Outros 5,4 bilhões de reais serão distribuídos em vales mensais de mil reais a caminhoneiros e mais 2 bilhões de reais irão a vouchers para taxista. o ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira ele prometeu ele prometeu na saída do Congresso iniciar os pagamentos em 7 de agosto. Ou seja, o governo, pessoal, ele pretende antecipar o calendário do Auxílio Brasil para o início do mês. esse calendário iria começar pessoal, sabe quando? Esse calendário ele iria começar no dia 18 de agosto. Mas o governo já pretende antecipar. E provavelmente hoje Bolsonaro na live dele no Facebook a gente vai assistir ao vivo vai trazer para vocês então não perca o vídeo do canal quem não é inscrito se inscreva para não perder ele vai se pronunciar e há de falar sobre a questão aí do do de como que vai ser os benefícios. A gente espera que ele se pronuncie sobre isso e sobre outras coisas também principalmente para aposentado e pensionista. Muitas famílias igual eu falei para vocês o Auxílio Brasil é um benefício familiar não individual. Então às vezes você do BPC Loas você é aposentado você é pensionista você que recebe auxílio doença você pode ter a sua família atender os critérios do Auxílio Brasil e se atender você tem direito. Inclusive o governo vai zerar a fila mais de 2 milhões de famílias que estão na fila do Auxílio Brasil onde entrar vão entrar no programa agora em agosto segundo informações do governo a gente espera que se cumpra. Então essa nova PEC ela foi um passo de uma série de medidas para ajudar o presidente Jair Bolsonaro se reeleger e que já ultrapassam mais de 365 bilhões de reais. Tais iniciativas também levaram as mudanças constitucionais provocarem a ultrapassagem do teto de gastos. Enquanto isso décimo quarto coitado décimo quarto um dos temas mais discutidos dentro do projeto de lei do décimo quarto é a respeito do pagamento desse bônus né o seu valor pois muitas pessoas não sabem se irá ou não haver algum teto de gastos aí de pagamento. Então pessoal o décimo quarto a gente continuou na luta pedindo aprovação do décimo quarto o governo achou que a gente iria cansar né que a gente não iria continuar e ele se enganou se enganou porque a gente continua firme na cobrança e a cobrança está mais forte do que nunca a gente viu que a PEC de gastos é necessária e a gente também sabe que o décimo quarto é necessário e o governo sabe que não é mais questão de dinheiro e nem de dizer que ele está sendo populista por que se ele está liberando para uns por que não para os outros por que discriminar se a Constituição já que o Bolsonaro fala tanto né das quatro linhas da Constituição a Constituição diz que os direitos tem que ser iguais está sendo igual para o aposentado comenta aí pra mim vocês acham que tem igualdade para o aposentado no Brasil do jeito que as coisas estão acontecendo não parece né então temos que lutar para isso pessoal link do nosso Facebook aqui no primeiro comentário muita gente enviando dúvidas que estão sendo esclarecidas lá no grupo então participe é de graça link está aí para vocês e para finalizar lembra que eu falei de grana extra que eu tinha uma notícia que muita gente ia me agradecer que você pode começar a ter grana extra possibilidade de grana extra já em julho na conta do aposentado pensionista independente qual região você mora independente da idade independente do benefício que você recebe existe grandes oportunidades te esperando de você ter grana extra já no final desse mês sabe como pessoal olha só através de negócios de baixo custo você fazer o seu dinheiro sem depender de governo sem depender de ninguém você consegue fazer isso e consegue ajudar a sua família e eu vou trazer algumas dicas né em primeiro lugar que antes de abrir um negócio você tem que avaliar bem as oportunidades e os riscos tá principalmente quando o investimento é muito alto você deve pensar se realmente é aquele negócio que vai te ajudar a mudar de vida então verifique as suas habilidades sua disponibilidade de tempo pra tocar o negócio os pontos fortes e os pontos de melhoria quem serão os potenciais clientes qual é a despesa com aluguel caso tenha e muito mais mas sem delongas vamos lá o primeiro é delivery de comida um dos negócios que estão batendo recorde de rentabilidade no Brasil é o delivery de comida pessoal você pode vender tanto na porta da sua casa quanto por meio do aplicativos como o iFood isso daqui você faz aí a comida ou a marmita muita gente trabalha fora não tem tempo pra poder fazer comida e estão comprando marmita pronta você pode fazer e vender um docinho de sobremesa bolo de pote geladinho gourmet que eu sempre ofereço o curso aqui pra vocês trufa bolo de pote salgados enfim a gente vai passa perto dos pontos de ônibus você vê as barraquinhas lá vendendo salgados de manhã seis da manhã perto de obra tem lá aquelas barraquinhas também com aquele café da manhã gostoso vende bolo vende torta vende misto quente ou seja são formas de negócios muito lucrativos teve a história de uma aposentada que ela começou a vender brigadeiro gourmet ela começou a vender brigadeiro gourmet na porta da estação de trem metrô ela começou a abrir franquias as pessoas que queriam usar a marca dela porque ela ficou tão famosa na região dela que as pessoas usavam a marca dela ficavam conhecidas e vendiam bem nos pontos então as pessoas começaram a comer de baixo custo vende e paga um valor mensal para ela para usar o nome da marca dela olha que legal e ela começou a vender cursos ensinando as pessoas a como vender brigadeiro gourmet como lucrar com eles e ela hoje fala não precisa da aposentadoria porque hoje ela criou uma fonte de renda muito rentável um negócio muito lucrativo olha que legal a segunda dica você pode criar um canal no youtube se você é uma pessoa criativa ou você tem alguma coisa que você quer ensinar as pessoas as pessoas precisam de informação de orientação de ajuda você só precisa de um celular e internet só isso já é o suficiente para você começar um canal no youtube uma vantagem é que você não precisa investir nem um real é de graça é só você pegar o seu celular e começar a gravar e postar você atingiu o resultado a métrica que ele pede você começa a ganhar um dinheirinho te ajuda 3 crie um produto digital você é bom em excel você sabe mexer em planta você sabe cuidar de horta você tem um conhecimento sobre a bíblia ou alguma área específica você tem tudo para criar um produto digital e você não precisa saber muito o pouco que você sabe já é muito para quem não sabe nada então apenas comece basta você definir o seu tema de interesse realizar as gravações e edições caso necessário sobe alguma das plataformas de venda como a hotmart por exemplo ou faça um canalzinho no youtube e comece a vender seu produto nas redes sociais no facebook no instagram você já consegue e tudo isso sem precisar investir dinheiro defina seu preço comece suas vendas as plataformas a internet está aí para isso e por isso que a gente criou o manual do idoso para te ajudar com dicas como essa te ensinar a fazer pegar na sua mão te orientar então quem não conhece o manual do idoso o link vai ficar aí no primeiro comentário para você conhecer e olha só resposta charada o que é o que é o que a banana disse para o tomate resposta eu que tiro a roupa e você quem fica vermelho olha só resposta da charada do nosso inscrito que não deixou o nome mas o usuário é meus cães olha só o usuário é meus cães foi quem deixou aí para a gente a charada a charada do dia e o que a banana disse para o tomate eu quem tiro a roupa e você quem fica vermelho olha só isso eu amei muito divertido um beijo para você viu por ter deixado a sua charada comenta se você acertou se você errou que eu quero saber esse foi o boletim de hoje se preparem hoje vai ter live do presidente tem muita coisa ainda para anunciar tem muita coisa para ser aprovada tem muita coisa para modificar os seus direitos ainda e que pode ocorrer hoje você não pode perder não por isso eu estarei aqui trazendo a novidade para você tá joia um grande beijo fiquem com Deus eu espero vocês à tarde até logo tchau 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 tchau